Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui o novo fixe, o mod para o GTA San Andreas clássico e também o GTA Trilogy Mais precisamente o GTA San Andreas da trilogia aqui, Definitive Edition, tá? É um fixe do Car Calls, né? Que é o arquivo que altera as cores do veículo, tá? Até isso eles corrigiram aqui vários bugs das configurações de cores dos carros, tá? E vai servir como um bônus até para o clássico também, né? Então, a corrigir da cor 98, aqui ele fala tudo que corrigiu, tá? Você pode fazer download para o GTA San Andreas normal e adicionar na pasta do mod Loader E para o GTA Trilogy que eu vou demonstrar aqui Apesar que eu jogando, a gente não vê, né? Mas a gente vê que as cores aqui, as cores reais mesmo, igual a gente vê no clássico A gente só conseguiria ver se fosse removido este efeito gráfico que tem aqui nessa trilogia, né? Eu vou falar NB Séries, que é o que a gente conhece, quem segue no canal aí, né? Mas as cores dos veículos vão estar bem mais... Vão estar corrigidas mesmo, né? Não vai aparecer as cores diferentes, só que elas vão estar mais escurinhas do que o normal Por causa do efeito gráfico NB Séries, ó Olha a animação da menina ali, ó Até parece que tem Hang-Doh aqui, né? Tá vendo? Fica mais escura dependendo de onde olha, né? É o efeito gráfico do jogo, né? Porque essas cores normalmente são bem mais claras, tá? Então, ó, o amarelo do táxi, tá bonito As cores são bonitas dos veículos Tá? Então aqui é só pra divulgar Você pode estar fazendo aí o download E adicionando aí diretamente no seu GTA San Andreas De o clássico ou da trilogia aqui, tá? Né, ó As cores vão estar mais corretas nos veículos Removidar os bugs, tudo Ó, o cinza, tá? Até o carro do Big Smoke que aparecia preto lá Aparece agora cinza Né, lá no início da missão Então, é isso aí, galera Isso aqui é um vídeozinho rapidinho Só pra vocês verem mesmo, tá? Olha aí as cores, ó Mas bem mais bacanas as cores, né? Se não tivesse o efeito gráfico Você veria aqui no GTA da trilogia Exatamente igual a que aparece no PC, né? O vermelho bem vivo Aquele rosa Bem rosa, né? Porque quando você inicia aqui um O jogo Você inicia aqui um Cadê? Um novo jogo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Até a cor do veículo Dos inimigos aqui Os balas O rosa é escuro Nem parece aquele rosa Que a gente tá acostumado a ver no GTA Clássico, né? Do veículo Só é assim por causa desses efeitos gráficos Que são muito escuros Não tá Né, eu não sei como é O que que eles fizeram aqui Né Nessa nova engine aqui Pra deixar com a oclusão A sombra tão escura assim Ó, o carro do Big Smoke aqui Deixa eu pular Antes aparecia um pretão Se eu não estiver enganado Agora tá um cinza Um cinzinha mais bonito Se eu não estiver confundindo também Né, porque E agora aqui o outro veículo Ok, viu? O CJ com um probleminha aí no olho Caiu um cisco no olho dele Olha lá, o veículo do balas Não é aquele rosa Que a gente tá acostumado É escuro, né? Por causa da iluminação do cenário E esse efeito gráfico aí Que não ajuda Tendo que remover E deixar Estilo o GTA San Andreas Originalzinho mesmo Clássico do PC, né? Pra as cores ficarem bem mais vivas Cadê o veículo? Olha os veículos se materializando Olha aí, olha a cor dele Nem é rosa Aquele rosa que a gente tá acostumado a ver, né? Depende de onde a luz Bate, né? Mas é isso aí Pelo menos o cargo Qual vai estar corrigido E vocês vão poder utilizar aí No GTA de vocês aí Tanto na versão clássica Através do mod Loader Quanto aqui na trilogia Aqui do GTA San Andreas Do definitivo aqui, tá? Beleza então, galera Link de download aí Na descrição do vídeo Fui Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seu like aí Pra ajudar aí, beleza? Então é isso aí